Olha, da década de 70 até o ano de 2002, mais de 2 bilhões e meio de árvores foram derrubadas na região amazônica. O dado faz parte do estudo sobre a região, divulgado hoje pelo IBGE. Não é só meio ambiente, é mais de meio Brasil. Dados do IBGE mostram que a Amazônia Legal ocupa 59% do território brasileiro. Nela vivem cerca de 24 milhões de pessoas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Goiás. A região amazônica guarda 45% de toda a água potável subterrânea do país, um quinto da disponibilidade mundial. No subsolo amazônico ainda há jazidas de ouro, ferro, chumbo e cobre, potencial para a exploração de petróleo e gás. 15% já foi desmatada e mais da metade da área que teve a vegetação natural arrancada foi substituída pela pecuária. O relatório sobre o patrimônio ambiental da região foi feito com dados da década de 70 até 2002. Em números absolutos, o documento revela que 2 bilhões e 600 milhões de árvores foram derrubadas até 2002. Todo esse levantamento, todas essas informações, seja para todo o Brasil até 2014. O Banco de Dados e Informações Ambientais não faz um monitoramento em tempo real da Amazônia, mas sim acompanha as transformações ao longo do tempo. E com isso, quer explicar qual a tendência para o futuro da maior floresta tropical do mundo. Para Roberto Esmeraldi, especialista em assuntos da Amazônia, o que preocupa bastante é o fato da degradação ambiental vir acompanhada do aumento da pobreza. Temos o desafio de mudar um padrão que faz com que, no resto do país, a pobreza diminuiu e na Amazônia, em porcentagem, aumentou. Não porque os amazônidas antigos ficaram mais pobres, mas porque chegaram novos pobres para lá. O Banco de Dados e Informações Ambientais